Fala galera, e hoje a gente vai falar sobre Switch HDMI 2.1 que funciona na resolução 8K e garante que chega até 60 Hz. Meu nome é David e já vai se inscrevendo no canal que ajuda muita gente e já deixa seu like neste vídeo que também ajuda muita gente. E galera, a Edcabos é uma loja física e uma loja virtual que a gente tem aí na internet que você pode fazer as suas compras e também eu vou liberar um cupom de desconto durante este vídeo que é exclusivo para você. Por que é exclusivo? Que você vai entender até o final. Vamos lá. Vamos ao que interessa galera. Switch HDMI 2.1 8K. Chegou. Então, o aparelhinho aqui chegou para a gente e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele e ele vai mostrar o que vem dentro, como que funciona e o que é este aparelho e para que serve. Então, vamos ao que interessa, né? O que é o Switch HDMI? Nada mais é que um aparelho onde você consegue selecionar o aparelho que você deseja. Então, vamos dar um exemplo para ficar melhor. A gente tem um PS5, um Xbox e vamos dizer que a gente tem um DVD Blu-ray, por exemplo. Então, a gente tem esses três aparelhos. Você pode ligar no Switch e nesse Switch você transmite para a sua TV. Então, ao invés de você pegar cada cabo HDMI desses aparelhos aqui e ficar lá trocando na sua TV, toda vez que você vai selecionar um... Eu quero jogar PS5. Então, vou tirar lá o cabo do DVD e vou colocar o PS5. Ah, vou jogar o Xbox agora. Vou tirar o cabo do PS5 e vou jogar um Xbox. Você pode acabar danificando a entrada da sua TV ou até mesmo as saídas dos aparelhos, porque você pode fazer ao contrário também. Então, para isso que serve o Switch. Você liga esses três aparelhos neste daqui, que é o Switch, e aí do Switch você liga na sua TV. E aí você seleciona com o Switch qual é o aparelho que você quer naquele momento. Então, desde você ficar trocando aquele cabeamento todo, você deixa ali e estabiliza e não tem problema nenhum com as conexões de quebrar, de danificar a sua TV ou seus aparelhos. E para que serve? Como que funcionam esses aparelhos? Então, vamos lá. Você só conecta aqui os cabos HDMI. Não precisa instalar driver nenhum. Não precisa fazer qualquer configuração na sua TV. Conectou nele, ligou na tomada e ele vai funcionar. Mas qual que é a diferença dele para os outros modelos, né? A diferença dele é que ele trabalha na resolução 8K com a frequência de até 60 Hz. Mas, David, eu não tenho uma TV 8K, mas eu tenho uma 4K que chega a 120 Hz. Este aparelho também vai funcionar. Então, se você tem uma TV que funciona no 4K em 120 Hz, o Switch HDMI, este modelo 2.1, vai funcionar também. Então, você pode conectar o seu PS5, o seu Xbox, que tem a função de 4K a 120 Hz, junto com a sua TV, que também tem que ter essa compatibilidade, que ele irá funcionar perfeitamente. Mas, David, eu tenho uma TV 8K e eu quero trabalhar com a 8K. Ele vai funcionar também na resolução 8K até 60 Hz. Ah, mas os meus aparelhos não são 8K. Eu posso conectar nesse Switch? Também pode. Por quê? Você vai utilizar um Switch muito melhor do que precisa. Mas, ele vai funcionar perfeitamente, sem que dê delay, sem que dê problema nenhum. E outra, este é um modelo ativo, o evento escrito, que ele é ativo, liga na tomada. Então, vamos ao que interessa. Vamos fazer um unboxing desse Switch. E, galera, a gente também vai fazer um vídeo testando ele. Claro que vai demorar um pouquinho mais, porque a gente precisa de um PS5, precisa de uma TV que tenha essa compatibilidade, principalmente com 4K a 120 Hz. E para você que está assistindo esse vídeo agora, talvez a gente já tenha gravado o vídeo teste. Dá uma olhadinha lá na descrição, que talvez a gente já tenha liberado lá. Então, eu vou começar a montar aqui o estúdio próprio para a gente mostrar o unboxing e tudo mais. E para você que quer o cupom de desconto, segue aí. Na descrição desse vídeo tem um link que vai para o Instagram ou o QR Code que vai aparecer aqui. Só entrar em contato com o Danilo, direto no direct do Instagram. O Danilo vai liberar um cupom de desconto exclusivo para você utilizar no nosso site. E aí você pode utilizar esse desconto em qualquer produto ou até mesmo no Switch que vai aparecer aí para vocês. E aí você tem um desconto já no seu Switch para utilizar dentro de casa. Então, vamos ao que interessa. Fazendo aqui o unboxing. E ele é um modelinho totalmente de ferro. Aqui tem a entrada Alt que vai direto para a TV. E aqui o botãozinho Key, que é para você selecionar o aparelho que você deseja. Atrás, três entradinhas aí para você conectar um PS5, um Xbox, um DVD Player, que nem eu comuniquei. E aqui a alimentação, Power. Então, modelo 8K, 60 Hz. 60 Hz, 8K, tudo certinho. Modelo 8K 301 de metal. Não dá para ver, ó. De metalzinho. De metalzinho. Aparentemente, muito bom. Aqui vem o controlezinho. Para você selecionar. Também de longe. Porta 1, porta 2, porta 3. E a alimentação. Alimentação através da USB-C. Lembrando, você pode utilizar qualquer fonte de alimentação via USB-C. Ele é 5 volts. 5 volts. 1 ampere. E consegue utilizar via USB-C. Então, conectou aqui. Conectou no switch. Já está feita a alimentação. E o manualzinho também. Vem aqui. Totalmente em inglês. Provavelmente. Olha aqui, ó. Onde está descrito. Então, para ver melhor. 4K 120 Hz. Então, para quem tem uma TV 4K 120 Hz. Ele funciona perfeitamente, galera. Está vendo? 8K 60 Hz. Com cabo HDMI 19 pinos. Aqui uma informação muito importante. Cabo HDMI menor que 5 metros. No teste, a gente vai fazer com cabos maiores também. Para a gente ver se funciona ou não. Aqui totalmente em inglês, né? Todas as instruções. Então, não tem muito o que fazer para quem quer saber em português. A gente vai ver de traduzir isso aqui e deixar em um documento. Então, 8K 60 Hz. 4K 120 Hz. Então, funciona perfeitamente. Esse é o unboxing desse suítezinho aqui. 8K. Aparentemente, um bom suíte. Então, é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples somente para fazer o unboxing desse suíte, né? Ele não tem muito o que ficar mostrando. Ele é muito prático. As três entradas. Alimentação. Aqui você liga os aparelhos que você quer. PS5, Xbox e um DVD player, por exemplo. E daqui você conecta o alt para a sua TV. Um negócio muito importante aqui que a gente viu é a metragem do cabo. No manual diz ser até 5 metros como entrada e como saída de cabo. Então, vamos fazer esse teste também com cabos de fibra ótica 2.1 para ver se funciona perfeitamente ou não. Lembrando que os cabos de fibra ótica é de 10 metros acima. Então, vamos testar também se vai chegar no 4K 120 Hz ou não também. Então, esse vídeo vai ser para a próxima. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Quero levar sua experiência de jogo a um novo patamar? Então eu tenho uma notícia boa para você que é gamer. Se você precisa de acessórios para aprimorar as suas jogadas, está no lugar certo. Conheça a linha de acessórios gamer da EdCavos. Teclado mecânico retroiluminado com aquela resposta rápida que decide a jogada. Mouse ergonômico com precisão para dar um headshot perfeito de até 4.800 dpi e design arrojado para jogar em alto estilo. Headset que te coloca no centro da ação. Audio imersivo e comunicação eficiente com outros gamers fazem sua experiência ficar ainda mais real. E também mousepads personalizados que dão movimento e o estilo que você precisa para dominar o jogo. Então não perca mais tempo. Turbine seu setup com os produtos da EdCavos e domine o jogo como nunca antes. O link está aqui na descrição. Tchau. 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 Tchau.